Tu crees que deveríamos pedir desculpas? Uma desculpa pelo quê? Presidente, peça desculpas, peça desculpas, peça desculpas, Senhor Presidente. Não dói, não dói, não dói, nem sentes. Peça desculpas, peça desculpas, peça desculpas, Peça desculpas, Senhor Presidente. Peça desculpas, peça desculpas, peça desculpas, Senhor Presidente. Peça desculpas, 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 pe Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti